A CIDADE NO BRASIL Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar! Nós não somos terroristas! Vocês precisam abrir seus olhos! O dinheiro expropriado nessa ação será utilizado para financiar a revolução e libertar o nosso povo! Tranquilo, pessoal! Assim como nós, há muitos outros lutando! Nós somos a ação libertadora nacional! Vocês não ficam sabendo de nada porque a imprensa está censurada! O povo pode e deve colaborar com a revolução! É, por todo mundo! Abaixa a ditadura militar! A CIDADE NO BRASIL Tranquilo, hein, pessoal? Tranquilo, vai ficar tudo bem! Todo mundo tranquilo! Vai todo mundo pra casa já já, hein? Tranquilo! 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 Tranquilo, Senhor! Tranquilo, Senhoras! Tranquilo! O que é isso? Vai, vai, vai! Vai! Parando aí! Parando! Atira logo aí! Vai, vai, vai! Abaixa! Pra onde? Pra onde? Eu sei pra onde ir! Vai! 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 Esperado aí! Para, para! Tira logo! Vai! 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 Esperado! Entra no carro! Entra no carro! Entra no carro! Entra no carro! Bora! Respira. Respira logo. Calma. Entra no carro! Entra no carro! Entra no carro! Entra no carro!